Se você pesquisou no Google como fazer cimento queimado no piso ou se vale a pena, você caiu no vídeo certo. Nesse vídeo vou mostrar para você o passo a passo de como fazer cimento queimado no piso, aqui no caso um piso de cozinha e de área de serviço, sem quebradeira, sem sujeira e bem prático de se fazer. Está preparado? Então vamos para o vídeo! Tchau, tchau! 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 então, vale a pena o cimento queimado no piso? Vou mostrar alguns pontos aqui pra vocês. O cimento queimado no piso, a forma dele de ser tratado é igual a do porcelanato polido. Você tem que lavar ele com detergente neutro e você não pode ficar arrastando coisas em cima dele. Você tem que pegar as cadeiras, vamos supor, a cozinha, pegar a cadeira e colocar aquelas borrachinhas debaixo do pé dela, dela, do fogão, da mesa, se você for arrastar a mesa. É aquele mesmo processo do porcelanato polido, porque senão ele arranha. A resina é muito forte, mas ela não faz milagres. Na limpeza, ele é mais prático, porque ele não tem rejunte, né? Ele é monolítico, então ele é fácil de varrer, fácil de passar pano, ele é bem prático nesse ponto. Só que o que vai pegar aqui é gosto, né? Porque quem não gosta de cimento queimado, se não gosta na parede, com certeza não vai gostar no chão. Então, pra esse tipo de pessoa que tem esse gosto, ele não vai compensar por mais que ele valha metade do valor de um porcelanato. Eu conversei com um amigo meu, ele é azulejista aqui na cidade, ele falou, aquela cozinha que a gente fez, ela tem 40 metros quadrados. Ele falou que pra fazer aquela cozinha, aplicando piso sobre piso, que não daria certo lá pra ela, porque ia ter que cortar a porta, ia ter que subir armário, e um monte de coisa. Ele falou que cobraria 4 mil reais só de mão de obra pra poder aplicar os 40 metros quadrados de porcelanato. Fora o preço do porcelanato. Aquela cozinha dela lá, saiu por 3 mil reais, mão de obra, e material todo incluso. Então, ou seja, metade, não, muito mais a metade do que se fosse um porcelanato. Mas, é igual falei, varia de gosto. Se você gosta de cimento queimado, gosta de piso monolítico, eu acredito que vale muito a pena pra você, porque você vai economizar uma grana, não vai ter sujeira, não vai ter quebradeira, e o prazo de ficar pronto de uma cozinha de 40 metros é de 5 a 7 dias de serviço. Não passa disso. 5 a 7 dias, a cozinha tá prontinha, tá limpinha, você pode pisar, transitar nela, 15 dias depois, pode colocar a geladeira. A mesa, depois de uns 4, 5 dias, você já pode colocar a mesa com tranquilidade. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um pouquinho longo, eu tô fazendo vídeos mais curtos, ultimamente, mas foi necessário esticar um pouquinho pra explicar melhor isso aqui. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreva no canal e tamo junto!